Boa tarde, meu nome é Mauro Batistella e eu tenho 66 anos e acabei de fazer a cirurgia da catarata. Eu fiz com o doutor Charles, eu já tinha consultado outros médicos e devido à cirurgia de miopia que eu fiz em 1990, na época ainda era com bisturi, as minhas córnas eram todas tortas e muito pouco prováveis, segundo os outros médicos, e eu não ia conseguir, mesmo fazendo a catarata, usando a lente XYZ, aquela trifocal, eu não ia conseguir enxergar de perto, eu ia ter dificuldade para leitura, eu tinha que usar um óculos e tal. Começando com o Charles, expliquei a situação, fizemos uns exames e ele falou, vamos usar uma lente para longe e uma para perto, que é a monovisão ou monofocal, uma para longe e uma para mais perto. Deu equilíbrio, falou, não posso usar muito de perto, senão você pode ter dificuldade de enxergar de longe. Mas já no segundo dia, depois de ter feito as duas, eu leio meu celular, meus Kindle da Vida, eu leio meus livros sem auxílio de óculos, que é uma maravilha. Eu recomendo, o Dr. Charles é uma pessoa, além de um ser humano maravilhoso, um amigo do coração, é um excelente profissional, excelente profissional. Um abraço, obrigado Dr. Charles, tamo junto, meu irmão.